Você está escutando o som que eu peixava É, não corre não, é, só lança aberto É putaria que elas querem putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria E na bunda vai mulher rebolando pro bandido Vai fazendo macetinho, cabuceta pros amigos Vai fazendo macetinho, macetinho, macetinho Vai fazendo macetinho E na bunda vai mulher rebolando pro bandido Vai fazendo macetinho, cabuceta pros amigos Ele passando de meio a dois, as piranha se derreca Bota por santa na piroca dos chefe Banda por cento na pica do chefe Banda por cento na pica do chefe Banda por cento na pica do chefe Eu tenho um quadro na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu bejei sua boca Era do mal, mas não fomei na boca E um AK que fez um balalar Que cobrava um prato vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria E na bunda vai mulher, rebolando pro bandido Vai fazendo macetim, caboceta pros amigos Vai fazendo macetim, macetim, macetim Vai fazendo macetim E na bunda vai mulher, rebolando pro bandido Vai fazendo macetim Caluceta pros amigos Ele não tá sendo de meia a dois As piranha se derretam Bonda pus-bonda pus-bonda pus-bota pus-bonda pus-enda Pica-do-chefe Bonda pus-bonda pus-bonda pus-bota pus-bonda 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 Pica-do-chefe Vai fazendo uma macetim Tudo 헛 estão na glória T Vinegar fogo Estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro, mas não fomei na boca E um AK que fez um palá-lá Ficou bravão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir E pra te defender